Olá pessoal, eu sou o Fábio Maltari, eu sou um profissional de coaching, de training e trabalho na área de gestão e desenvolvimento humano. Vim no curso do professor Wallace para resignificar alguns conceitos, alguns modelos de que eu venho passando ao longo da vida, principalmente pessoal e empresarial. E esse curso foi um curso que realmente houve um despertar quântico na cabeça. Eu já venho seguindo o professor, já venho estudando mais sobre os temas, sobre a matéria, mas realmente o curso superou as expectativas no ponto de autoconhecimento, autodespertamento e essas mudanças de conceitos de crença, de modelos, consciente, subconsciente. O professor trouxe bastante insights para que a gente pudesse realmente observar o mundo de uma forma muito mais ampla, amplificando os nossos conhecimentos, as nossas habilidades. Então eu gostaria de convidar vocês que estão aí do outro lado, pessoas no Brasil inteiro que estão precisando se resignificar, ter autoconhecimento, um despertamento, algo muito diferente do que eu já participei de vários tipos de treinamento, mas o que a gente vivenciou aqui nesses quatro dias de imersão, de uma mentoria, um tutorial, realmente vale muito a pena. Estou saindo daqui muito mais forte do que eu já sou como pessoa, como profissional e tenho certeza que vai ter um desdobramento muito maior daquilo que eu vim buscar, porque a gente tem uma infinidade de possibilidades e coisas extraordinárias começam a acontecer. Então esse empoderamento que o professor acabou passando para cada um de nós foi muito bom, foi muito gostoso, foi prazeroso estar com ele pela sabedoria, pelo conhecimento, pela experiência e pela forma didática que ele vem explicando. Então eu quero deixar aqui a minha gratidão, meu agradecimento ao professor Wallace, a toda a equipe, todas as pessoas que participaram, que foi muito proveitoso, de grande valia. Então obrigado professor, um beijo e gratidão.